Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que adora ficar vasculhando a internet, vendo projetos, criações e coisas por aí que as pessoas construíram. Eu acredito que viver nutrida de muitas inspirações e sempre ficar olhando projetos que eu acho muito legais fazem muita diferença, porque me tornam uma pessoa muito mais criativa e também me trazem um repertório maior quando eu quero resolver os meus próprios problemas. E é por isso que no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 projetos incríveis utilizando Raspberry Pi que eu tirei aí dos meus momentos vasculhando projetos pela internet. Raspberry Pi é uma série de computadores de placa única. Isso significa que ele é um computador todo acoplado em uma pequena plaquinha. Por se tratar de um mini computador, vocês devem imaginar que os projetos que dá para fazer com essa placa são muito poderosos também, né? A primeira criação incrível que eu separei para mostrar para vocês é esse farol de bicicleta que mostra também a velocidade que o ciclista está pedalando. Eu achei esse projeto incrível, ele tem uma utilidade maravilhosa. Sinceramente, eu queria muito ter ele na minha vida. Por conta desse projeto, eu estou seriamente pensando em adquirir um Raspberry Pi aí para mim. Se a gente for analisar esse projeto, os únicos elementos principais que compõem esse projeto é um mini projetor e o próprio Raspberry Pi. E logo de cara a gente já consegue perceber o potencial de processamento dessa plaquinha porque ela consegue se comunicar com periféricos muito mais elaborados do que a gente estava acostumado a ir ver com o Arduino. É claro que por mais que os elementos para a construção desse projeto sejam bem simples não é tão difícil da gente encontrar para comprar uma placa do Raspberry e um mini projetor mas as suas skills em programação elas precisam ser bem elaboradas para construir projetinhos utilizando o Raspberry Pi. Eu adoro ver esse tipo de coisa, ver como as pessoas elas encontram na tecnologia uma forma de tornar mais interessante alguma coisa que elas já vivenciam ou às vezes resolver algum problema da vida delas. Essa próxima criação que eu quero compartilhar com vocês ela é muito bonita é de uma moça chamada Maddy. Ela gosta muito de pássaros, de conhecer as espécies dos pássaros e de observar a natureza mas ela queria poder fotografar os pássaros que vinham até a casa dela de uma forma que não perturbasse os bichinhos enquanto eles estavam se alimentando. Esse projeto que ela construiu se chama My Nature Camera que tem como objetivo tirar automaticamente fotos de alguma área em específico e ao final do dia é possível acessar essas fotos e observar que tipos de fotos foram tiradas ali daquele local. Tirando as fotos automaticamente ela também conseguiu fazer um controle das espécies de pássaros que passam ali pelo jardim dela coisa que ela não conseguiria fazer a não ser que ela ficasse 24 horas ali observando aquele local e tirando as fotos por ela mesma. As fotos devido à câmera utilizada ali pelo projeto dela não ficam as melhores fotografias do mundo então não é aquela coisa assim super produzida, super qualidade de imagem mas dentre as várias fotos que esse sistema captura algumas ficam até muito legais. O vídeo da Maddy, as instruções do My Nature Camera assim como todos os outros projetos que eu vou apresentar aqui pra vocês hoje eles estão com o link pra vocês acessarem o tutorial no primeiro comentário fixado aqui nos comentários do vídeo. Então vocês podem ir lá, acessar, vasculhar, escutar essa história incrível e também entender um pouquinho melhor como que esse sistema foi construído. Não esquece de já deixar nos comentários também qual foi o teu projeto favorito que eu apresentar aqui pra vocês hoje. O bom do Raspberry é que ele permite de forma muito mais fácil a gente conseguir se conectar com a internet e imagina, se eu tenho acesso à internet eu tenho acesso a um mundo de informações isso se chama IoT. Essa sigla bonitinha significa internet das coisas que é um conceito que se refere à conexão de objetos do nosso cotidiano com a internet e o próximo projeto que eu tenho pra mostrar pra vocês ele utiliza muito lindamente esse conceito de IoT porque ele é um espelho inteligente então imagina o quão legal e futurista é tu acordar de manhã e ir se ver no espelho e já ter ali as notificações das suas mensagens como está o clima, como será o seu dia se tem algum evento importante que você vai comparecer hoje isso é simplesmente um luxo mas tu deve estar se perguntando aí ah, mas Júlia, por que eu não posso fazer isso no meu celular? o meu celular já faz tudo isso por que eu vou ter um espelho? seja sincero, não é tão legal quanto ter um espelho que faz isso vocês já sabem que eu sou apaixonada por projetos malucos vocês sabem também que eu sou apaixonada por gatos então imaginem o quão emocionada eu fiquei quando eu encontrei esse projetinho aqui observem essa gracinha ele é tipo o melhor dos dois mundos o legal é que os criadores desse gatinho robótico eles falaram que a inteligência artificial do gato robótico ele permite que o usuário ensine e controle o gatinho isso faz com que cada gatinho seja único e tenha uma personalidade muito diferente de acordo com o criador dele, com a pessoa que está interagindo com ele acredito que nesse ponto tu já deve estar aí percebendo que os projetinhos com Raspberry Pi diferente dos projetos com Arduino eles têm um poder de processamento de dados muito maior não só o processamento, mas também uma conexão com dados vindos da rede muito maior também isso faz com que para construir projetinhos utilizando Raspberry Pi as suas habilidades com programação também precisam estar bem afiadas antes de irmos para o nosso último mas não menos importante projetinho dos cinco projetos incríveis utilizando Raspberry Pi que eu queria apresentar para vocês aqui hoje eu gostaria de pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal considerarem se inscrever neste canal maravilhoso além dessas listinhas de projetos incríveis que eu trago aqui para vocês a gente aqui também conversa muito sobre tecnologia, sobre construir tecnologia tem alguns projetos muito maluquinhos que fui eu que construí também então se tu gosta desse universo de colocar a mão na massa para construir coisas muito maneiras utilizando tecnologia considerem se inscrever neste canal maravilhoso e fazer parte da nossa comunidade e agora a última criação que eu queria compartilhar com vocês é muito especial porque vocês sabem que não é de hoje a minha paixão por aspiradores de pó elétricos inclusive temos um vídeo aqui totalmente dedicado a aplicações diferenciadas para aspiradores de pó automáticos e é por isso que nessa listinha de cinco projetos não podia faltar um aspirador de pó automático então esse aspirador de pó aqui ele foi construído utilizando Raspberry e alguns motores e um aspirador de pó que funciona ali de maneira independente a ideia é muito legal porque normalmente os aspiradores de pó automáticos eles não funcionam de fato sugando o pó como os nossos aspiradores convencionais eles na verdade são como se fossem algumas vassourinhas que ficam varrendo a poeira para dentro e como eu nunca tive um desses na verdade eu tenho aí as minhas dúvidas se essa vassourinha funciona tão bem ou não eu gostei muito de utilizar o próprio aspirador de pó porque daí eu tenho certeza que a sujeira está sendo sugada me dá a sensação de que o negócio é mais eficiente mas esse projetinho por mais que eu tenha achado incrível a ideia eu acredito que ele não usa ali todo o potencial de processamento do Raspberry Pi eu acredito que dava para inserir ali algum tipo de inteligência mapeando a casa ou feito alguma conexão direta ali com o aspirador de pó para que a pessoa não precisasse de fato ligar o aspirador de pó ali em cima e sim ligasse o sistema como um todo e possibilitar coisas ainda mais interessantes como um agendamento de quando a minha casa será limpa ou talvez controlar o tempo que a minha casa vai ser limpa e qual o local da casa será limpa pelo meu celular o Raspberry é muito legal porque justamente ele possibilita esse tipo de experiência mais legal aí para o usuário então eu acho que esse projeto ficou muito legal mas eu acho de verdade que ele podia ir além esses foram os 5 projetinhos incríveis com o Raspberry Pi que eu encontrei aí pela internet para ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais como a gente fez no vídeo com os 5 projetinhos com o Arduino eu convido vocês a também postarem aqui projetos utilizando o Raspberry Pi que vocês construíram ou que vocês viram aí pela internet assim a gente consegue continuar alimentando aí a nossa comunidade aqui nos comentários e eu também convido vocês a vasculharem nos comentários o que o pessoal está postando e antes da gente se despedir eu quero deixar um agradecimento muito especial aos nossos queridos membros do canal os membros do canal além de receberem aí alguns conteúdos um pouquinho diferenciados e terem algumas vantagens eles também me ajudam a evoluir cada vez mais o laboratório então se você tem interesse também em se tornar um membro clica no botãozinho aqui embaixo, confira os benefícios aí de ser um membro e me ajude cada vez mais a evoluir o nosso laboratório é isso aí, a gente continua conversando aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau!